60 milhões de reais serão investidos no programa Ceará Crédito para 2024. Esse anúncio foi feito ontem pelo governador Mande Freitas em um evento que aconteceu no Palácio da Abolição. Além disso, foi criado pelo governo do estado do Ceará uma agência de fomento para ajudar micro e pequenos empreendedores individuais aqui no estado do Ceará. Essa solenidade foi realizada ontem no Palácio da Abolição. E o Lucas Albuquerque tem mais detalhes para a gente agora na tela do canal 180. Roda meu patrão, vai! Pensando em desenvolver e impulsionar a economia do estado através da ajuda ao microempreendedor, o governador Mande Freitas sancionou nessa segunda-feira, dia 27, a lei que cria a agência de fomento do Ceará. Acompanhado pela vice-governadora e secretária das mulheres, Jade Romero, e o secretário do trabalho, Vladson Viana, o governador também anunciou a liberação de 60 milhões para o programa Ceará Crédito. A decisão da criação da agência de fomento do Ceará foi essencial para um estado que tem trabalhado fortemente na política de empregos, disse o governador Elmano de Freitas. Nós estamos criando uma agência de fomento exatamente porque a experiência do Ceará Crédito se baixou muito correta e que exige um investimento maior do estado do Ceará, porque nós já financiamos 150 milhões de reais, sendo praticamente 58 milhões em Fortaleza, o restante no interior do estado, financiamento na ordem, na média, de 2.500 reais por mês, portanto, ajudando a população que precisa muito dessa oportunidade para colocar seu pequeno negócio com um juro de 1% para as pessoas poderem pegar esse financiamento e que eu tenho certeza que é decisivo para muita gente que não tem a oportunidade de ter um emprego e ter a oportunidade de colocar o seu pequeno negócio. E nós temos uma fila de pessoas ainda aguardando novos financiamentos e a agência de fomento nos permite acessar recursos que o programa Ceará Crédito não permitia, porque ela tem a possibilidade, junto ao Banco Central, de viabilizar esse acesso. E, portanto, com isso nós vamos poder, inclusive, ter parcerias com o Banco do Nordeste, com o BNDES, com outras instituições e fundo de investimento que permite nós termos o maior volume de recursos e eu fiz um compromisso com o povo do Ceará de que o Ceará Crédito, que tinha na sua história 100 milhões, que eu queria dobrar o volume de recursos para poder emprestar a quem quer colocar o seu pequeno negócio no estado do Ceará. E a agência de fomento certamente facilitará muito alcançar essa meta. E quanto tempo essa meta? A meta é até o final do nosso governo, que é 200 milhões por ano. Então nós temos hoje, hoje eu liberei para o programa Ceará Crédito, 60 milhões de reais. Nós queremos, efetivamente, aumentar ano a ano e ao final do governo nós temos todo ano 200 milhões de reais. A população já está tendo direito ao crédito, nós já emprestamos ao povo cearense 150 milhões de reais. O que nós vamos fazer agora é profissionalizar ainda mais, buscar mais recursos para que mais pessoas possam acessar esse crédito. Nós queremos que seja 200 milhões por ano. É essa a meta que nós queremos alcançar. Mas 150 milhões já foram emprestados, as pessoas já pagaram o seu empréstimo. Nos permite hoje poder colocar 60 milhões para emprestar novamente. E é isso que nós queremos. Empréstimo, as pessoas paguem e a gente continua emprestando, porque isso é oportunidade para o povo cearense. Nós vamos agora fazer o trâmite junto ao Banco Central, junto às instituições. Eu imagino que no primeiro semestre a gente consegue que isso esteja funcionando para a população cearense. Mas o que importa para mim é que nós possamos fazê-la funcionar com o máximo de profissionalismo, com garantia de acesso, com o máximo de informalidade. Nós temos um processo que são formais de contratos, mas eu preciso favorecer a pessoa que ela não tem garantia, ela não tem um patrimônio, ela não tem como oferecer um bem como garantia do empréstimo. E nós precisamos ter a capacidade de dar oportunidade a essa pessoa, especialmente as mulheres, os jovens, que querem ter essa oportunidade e vai ser nessa agência de fomento que ela vai conseguir, porque nas instituições financeiras tradicionais ela não consegue esse financiamento. O pequeno e micro empreendedor, de acordo com o secretário do trabalho, Vladson Viana, representa 80% dos CNPJ cearenses e 60% da geração de empregos. Primeiro destacar que a agência de fomento é um marco dessa nossa história, desde a primeira instituição financeira, desde a privatização do BEC, que é o Banco do Estado do Ceará, ela é uma instituição que é regulada e fiscalizada pelo Banco Central e que nos possibilitará alavancar, buscar, captar recursos de bancos e fundos públicos e privados, inclusive de organismos internacionais, de bancos e fundos internacionais. Então, com isso, nós vamos captar, trazer recursos novos para o Estado do Ceará, que nos possibilitará ampliar a capacidade de atendimento do Cearacred, da política de microcrédito, abrir novas linhas de crédito, como, por exemplo, para a economia criativa ou para a agricultura familiar. Enfim, ela é um instrumento que nos possibilitará atrair novos recursos para atender a população cearense. Bom, primeira, a etapa que nós vamos, após a sanção, nós vamos constituir um comitê técnico, que esse comitê técnico vai preparar toda a documentação da agência e submeter ao Banco Central. Estudo de viabilidade, plano de captação, plano de alavancagem. E, a partir disso, o Banco Central, ao autorizar, nós faremos os atos constituidores, assembleia, aprovação de estatuto e indicação da direção da agência, que será também submetida ao Banco Central. Então, a partir disso, efetivada a agência de fomento, nós poderemos, assim, captar recursos. E aí, a gente já tem um diálogo aberto com o BNDES e outros, Banco do Nordeste, FNE, e outros recursos que vão apoiar bastante a economia cearense. Além da criação da agência de fomento do Ceará, o microempreendedor cearense teve mais uma boa notícia nesta segunda-feira. A liberação de 60 milhões para o programa Ceará Crede, em comemoração aos dois anos do programa.